Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aproveitamos para mandar um abraço aos amigos ouvintes, em especial aos de Duque de Caxias, agradecendo por sua preciosa audiência em 2019. Aproveitamos a oportunidade para lhe desejar um 2020 de saúde, paz e harmonia. Olá, queridas e queridos ouvintes, desejamos a todos um 2020 repleto de muita paz. O tema do nosso programa de hoje encontra-se na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no sub-tema, Daí a César o que é de César, trabalhados por Allan Kardec nos itens 5, 6 e 7. Caríssimo ouvinte, nosso estudo de hoje nos dá a oportunidade de tratarmos dessa temática sob dois aspectos a saber, o da vida material, representado por César, e o da vida espiritual, que nos direciona para Deus. Vamos ler para você as passagens contidas nos Evangelhos de Mateus, no seu capítulo 22, versículos 15 a 22, e do evangelista Marcos, no capítulo 12, versículos 13 a 17. Assim está escrito. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos erodianos, dizer-lhe, Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem são esta imagem e esta inscrição? De César? Responderam eles. Então, observou Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A partir desse ponto, acompanharemos as explanações de Allan Kardec e de fiéis colaboradores do Cristo que nos auxiliam na compreensão da mensagem consoladora do Mestre. No item 7 do capítulo em análise, Allan Kardec nos esclarece a respeito da abrangência dessa passagem. Assim diz ele, Esta sentença, Dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao trem. Toda postergação de seus interesses prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entenda-se, mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. E no livro Pão Nosso, em seu capítulo 102, com o título Nós e César, Emmanuel explica-nos essa significativa passagem do Cristo. Como você perceberá, apresado ouvinte, apesar dessa mensagem ter sido ditada pelo querido mentor em 1950, há exatos 70 anos, permanece tão atual como se fosse ditada no atual século XXI, iniciando assim. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvidas, produzirão maus estadistas. Utilizaremos, de forma intercalada com as explanações de Emmanuel, um texto que a Federação Espírita Brasileira publicou em seu site, muito oportuno para melhor compreensão do tema que estamos tratando. A figura dos líderes está presente em todos os povos e culturas. Um representante do povo surge do povo, mesmo se este fizer parte de algum tipo de grupo seleto, a aristocracia, por exemplo, pois esta é sustentada por uma estrutura sociocultural, baseada em algum tipo de dominação. Mesmo que esse modelo favoreça uma parcela pequena da sociedade, e ainda entendendo que a aristocracia está mais enfraquecida em nossa época, qualquer que seja o modelo de dominação é sustentado pela índole das coletividades humanas. Emmanuel reforça um conceito que parece óbvio, Maus homens produzirão maus estadistas. Retomando o texto de Emmanuel, o nobre instrutor continua a nos orientar. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Complementando com os esclarecimentos do texto da FEB, temos, no entanto, esse conceito é um tanto mais complexo do que supomos. A negligência e a preguiça de um povo estarão expressas naquele governo. O suborno ofertado pelo motorista imprudente a um guarda de trânsito, como forma de escapar de multas pesadas, de certa forma, gera o precedente para que o governante oportunista cobre comissões para aprovação de obras de qualidade duvidosa, fechando o ciclo de causas e efeitos nocivos à sociedade. Emmanuel continua a sua exortação. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. E, mais uma vez, juntamos o texto da FEB. Outro raciocínio apresentado por Emmanuel diz respeito à nossa necessidade de fazer parte da sociedade que escolhemos para viver. O César, aqui referido, está na mesma escola que nós. Da mesma forma que não podemos julgá-lo, também não podemos usar nossa denominação cristã para ignorar o tecido social numa forma de fuga dos nossos compromissos sociais. Voltemos ao texto do Guia Espiritual de Chico Xavier, que nos afirma Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. E o texto elaborado pela FEB nos esclarece A moral dos Espíritos recomenda a coerência de nossas ações, nos alertando para a importância da indulgência para com os nossos companheiros de jornada. O verdadeiro julgamento sobre os nossos atos cabe somente à nossa consciência. Qualquer crítica nociva se mostra mais como desperdício de tempo do que de qualquer outra coisa. E Emmanuel ainda continua a nos conduzir o raciocínio através do seu saber. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Ao que é acompanhado pelo texto febiano, os compromissos materiais reclamam nossa atenção da mesma forma que os compromissos espirituais. Faz parte da nossa coerência como Espíritos em evolução respeitar cada momento de aprendizado. Ao assumirmos o compromisso na Terra, somos presenteados com as tarefas que desejávamos quando estávamos em erraticidade. Há decretos iníquos? Pergunta o sábio Espírito Emmanuel, arrematando a seguir. Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material, vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. No texto febiano, nos ajuntamos. Torna-se, portanto, incoerente rejeitar aquilo que tanto suplicamos, viver em harmonia com os nossos irmãos. Essa é a grande meta. A posição espírita é a do auxílio constante. Tornar nossa vida melhor implica em criticar menos os enganos alheios e trabalhar muito mais, extirpando nossa negligência disfarçada de opinião e nossa ociosidade leviana. Finalizando essa brilhante mensagem, Emmanuel nos diz, Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. E ainda no texto febiano, lemos, Sejamos, pois, o exemplo do trabalho, exemplo da ação, que busca o aprimoramento constantemente das nossas atividades, sejam elas destinadas a um César moderno ou destinadas ao Deus de sempre, que o nosso exemplo no bem possa contagiar outros, construindo assim uma efetiva transformação social. E, por fim, que a luz do exemplo maior de Jesus possa nos servir de orientação, lembrando que ele sempre buscou primeiro o trabalho digno e a ação transformadora na busca da unificação pelo amor. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Evangelho e Vida, que hoje aborda o tema Dai a César o que é de César, constante do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo como a si mesmo, itens 5, 6 e 7. Como visto, os nossos deveres para com a coletividade são de fundamental importância para que possamos estruturar as bases de uma sociedade justa, plena e moralmente evoluída. Tendo falado em dever, lembramos que este é uma virtude que, bem compreendida, nos leva a Deus, como vamos ver na mensagem de Lázaro, contida nas instruções dos Espíritos do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título chama-se O Dever. Inicia o codificador assim sua explanação. No item 7, O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. E mais adiante, continua, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever é principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Em outro tleixo, diz o venerando Espírito Lázaro, O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É há um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe e o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males os quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Mais adiante, convida-nos o Espírito Lázaro à reflexão. O dever cresce e irradia sob as mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. de igual importância para entendermos essas preciosas lições é trazermos para a nossa reflexão outro texto da mesma instrução dos Espíritos, desta vez de um Espírito protetor, onde nos esclarece sobre a nossa condição de homem no mundo. claremos alguns leixos e deixaremos para você, querido ouvinte, a opção de ler na íntegra esta preciosa lição contida em o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, elevai o vosso Espírito a aqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e de frutos de caridade e justiça. Continua o querido Espírito protetor. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sois chamados a estar em contato com o Espírito de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Finalizando, amigo ouvinte, sua abordagem diz o Espírito protetor. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. ditosos, sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer, se vele ou semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor e aqueles que amam santamente ele os abençoa. Bem, amigo ouvinte, estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas queremos ainda apresentar-lhe um singelo, mas belíssimo texto da Veneranda Meimei, do livro Evangelho em Casa, na pena do saudoso Francisco Cândido Xavier, que fecha de forma muito elucidativa nossos apontamentos de hoje. O texto faz parte da página intitulada Primeira Reunião e é narrada por Veloso, chefe da família e tem como título O Dever Esquecido. Certo rei, muito poderoso, sendo obrigado a longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou-a ao filho, confiando-lhe a incumbência de levantar grande casa, tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que lhe deixava nas mãos era suficiente. Acontece, porém, que o jovem muito egoísta arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida e passou a comprar materiais inferiores. Onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar o mármore precioso, punha madeira barata. E nos setores de serviço em que a obra reclamava pedra sólida, aplicava a terra batida. Com isso, obteve largas somas que consumiu desorientado junto de amigos loucos. Quando o monarca voltou, surpreendeu o príncipe abatido e cansado a apresentar-lhe uma cabana esburacada ao invés de uma casa nobre. O rei, no entanto, deu-lhe a chave do pequeno casebre e disse-lhe bondoso, A casa que mandei edificar é para você mesmo, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com a que você próprio escolheu. Após ligeira pausa, Veloso advertiu, O conto nos leva a fazer judiciosas apreciações quanto ao cumprimento exato de nossos deveres. Comparemos o soberano a Deus, nosso pai. E continua veloso. O príncipe da história poderia ter sido qualquer um de nós. A fortuna para construirmos a moradia de nossa alma é a vida que Deus nos empresta. Quase sempre, contudo, gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão para acabarmos delegados por nossa própria culpa aos pardieiros apodrecidos do sofrimento. Mas, aqueles que se consagram a benção do dever, por mais ásfero que seja, adquirem a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor lhes reserva por executarem fiéis a sua divina vontade que planeja sempre o melhor a nosso favor. ao encerrar o nosso programa de hoje queremos desejar a você que nos ouve muita paz e muita harmonia no decorrer de todo esse ano de 2020. Lembramos a você querido ouvinte que os programas são reprisados aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus até o próximo programa e um ano repleto de muito êxito. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida de muito êxito. A Rádio A Rádio A Rádio sr